Vai, vai, vai Não sei se ela quer pra dar o tapa Mas hoje ela vai ter o que ela quiser Quer ganhar pau, Mane Quer ganhar pau, Mane Tu tá gostosona, a gatona rebola Corpão de violão, na balada decola Na mala da loia, ela aporta uns dólar Vermelho batom, boca ruim É que hoje nós tá mais pra frente, né? Moleque lançou motor potente, é Eu que usei de contar dinheiro, comecei a contar mulher Eu fiz investimento, abrimos uns cabaré Abrimos uns cabaré Nós tá ima de mulher Nós tá ima de mulher Não sei se ela quer pra dar o tapa Mas hoje ela vai ter o que ela quiser Quer ganhar pau, Mane Quer ganhar pau, Mane Não sei se ela quer pra dar o tapa Mas hoje ela vai ter o que ela quiser Quer ganhar pau, Mane Quer ganhar barro, mané Não sei se ela quer pra dar o tapa Mas hoje ela vai ter o que ela quiser Quer ganhar barro, mané Quer ganhar barro, mané Tu tá gostosona, a gato na rebola Corpão de violão, na balada decola Na mala da lua, ela porta uns dólar Vermelho batom, boca ruim É que hoje nós tá mais pra frente, né Moleque lançou motor potente, é Eu que eu sei de contar dinheiro, comecei contar mulher Eu fiz investimento, abrimos os cabare Abrimos os cabare Nós tá ima de mulher Nós tá ima de mulher Não sei se ela quer pra dar o tapa Mas hoje ela vai ter o que ela quiser Quer ganhar barro, mané Quer ganhar barro, mané Não sei se ela quer pra dar o tapa Mas hoje ela vai ter o que ela quiser Quer ganhar barro, mané Quer ganhar barro, mané Puta mais um cara vai, 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 vai Come on, come on, come on, come on, come on, come on E aí Obrigado.